Venha assistir ao maior evento do desporto motorizado do mundo. Compre um bilhete e habilite-se a ser copiloto numa das corridas. Dias 6 e 7 de junho, no Estádio do Dragão. Race of Champions. Tcharam! Pai, eu gosto de ir de carros. Manda-se lá catroar. Euro milhões Race of Champions, a corrida mais excêntrica do mundo. 6 e 7 de junho, no Estádio do Dragão. Euro milhões a criar excêntricos todas as semanas. 10 e 8 de junho, no Estádio do Dragão. E isso depois vem do Dragão. Obrigado.